A hora de comprar o seu imóvel próprio chegou? Nós sabemos que esse é um dos momentos mais importantes da sua vida e que muitas vezes ele vem com muita dor de cabeça e receios de que dê algo errado, principalmente pela falta de informação sobre o assunto. Eu sou Fernanda Samento e hoje eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar a comprar o seu imóvel próprio com a tranquilidade que você merece e sem dor de cabeça. A nossa lista começa com um ponto que eu acho mais importante, que é a localização do imóvel. Sabendo exatamente quais são as suas prioridades e conhecendo a rotina da sua família como só você conhece, fica mais fácil para você escolher o imóvel que tem a localização ideal para vocês. É aqui que você vai decidir algo muito importante, que é a rota que você vai utilizar no seu dia a dia para você ir para o trabalho, levar seus filhos para a escola, enfim, para você realizar as suas atividades do cotidiano. Você tendo a consciência do que você precisa e que tenha perto da sua casa, fica mais fácil para você encontrar a sua localização ideal. Outro ponto muito importante para você não ter dor de cabeça é você consultar a credibilidade de quem está te vendendo esse imóvel. E essa é a nossa segunda dica. É sempre bom realizar uma pesquisa nas redes sociais da própria empresa ou no boca a boca mesmo. Quem que já comprou deles antes? O histórico é positivo? Isso já vai te proteger da maioria dos problemas que podem surgir nesse processo, já que uma pessoa com credibilidade é acostumada a fazer esse tipo de transação e trabalha para minimizar qualquer tipo de problema. E isso é válido tanto para caso você compre de uma pessoa física quanto de uma empresa. Agora que você já escolheu a localização e sabe de quem é seguro comprar, chegou a hora de você conferir a terceira dica, que é conhecer a documentação desse imóvel. Embora tenhamos a tendência a fugir de documentação e burocracia, é muito importante que você confira a matrícula atualizada desse imóvel. É nela que vai constar pontos importantes, como a certidão negativa de ônus reais e de IPTU, a quitação de obrigatoriedades condominais, caso esse imóvel esteja em condomínio, a escritura do imóvel, o registro de ações repersecutórias e alienações, alvará de utilização, a planta aprovada pela Prefeitura, averbações da construção e, principalmente, o nome do proprietário. Você precisa ter a garantia de que o imóvel está realmente no nome de quem está te vendendo. A quarta dica é você entender os juros de financiamento do seu imóvel. Essa dica aqui vai te ajudar a manter a sua saúde financeira e evitar a maior dor de cabeça que pode acontecer nessa situação, que é a inadimplência. Tenha plena certeza de que você conhece todas as regras do seu financiamento e que você sabe como que os juros vão afetar suas parcelas com o passar dos anos. Normalmente, os juros sofrem alterações anuais e é importante você ter consciência disso para que você se prepare para as mudanças dos valores, para que você não tenha nenhum susto ou aperto na hora de pagar suas parcelas. Agora, a quinta e última dica que vai te ajudar a passar por todas as outras com mais tranquilidade é contar com o corretor de imóveis. Além de ser um profissional essencial para você ter sucesso e transparência na sua negociação, o corretor de imóveis também vai servir como um guia particular, porque ele vai te ajudar a sempre fazer as melhores escolhas. É ele que te acompanhará desde a visita ao imóvel e continuará te auxiliando no pós-vendas, que é quando o contrato de compra é assinado por você. Além disso, ele também vai te dar todo o suporte, tirando suas dúvidas, intermediando e descomplicando esse momento, que é tão especial, que é a compra do seu imóvel próprio. E então, gostou das dicas? Agora que você já sabe quais são os pontos mais importantes para evitar sua dor de cabeça na hora de comprar um imóvel próprio, você está mais do que preparado para realizar o seu sonho. Mas se você ficou com alguma dúvida ou se quer sugerir algum tema para o nosso próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. E não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!